O regime de Bashar al-Assad confirmou presença na oitava ronda de negociações de paz com a oposição, que tem início previsto para esta terça-feira em Genebra. A delegação do governo sírio deve chegar à Suíça amanhã, segundo foi transmitido ao enviado especial da Organização das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura. A informação foi veiculada pela porta-voz da ONU em Genebra, Alessandra Velucci. De Mistura alertou ainda para a situação de crise humana que se vive no país em conflito desde 2011. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que pelo menos 18 pessoas, entre as quais duas crianças, morreram na sequência de bombardeamentos do regime sírio em Guta Oriental. Esta é uma região próxima de Damasco e uma das quatro zonas controladas por rebeldes moderados, onde se estabeleceu o princípio de uma trégua com as forças do regime e seus aliados. O Observatório denunciou que as forças governamentais intensificaram os ataques na região desde meados de novembro. Cerca de 400 mil pessoas vivem na área e estão sujeitas a uma grave escassez de alimentos e medicamentos. Olá, epa!